Olá, pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vim trazer resenha de um lançamento do Janavon, que já não é tão lançamento assim, que é o Far Away Beyond The Moon. Como vocês viram, eu acabei de cortar meu cabelo, eu gostei muito, tava aquele cabelão, falei assim, não, dessa vez eu vou cortar, porque eu não tô dando conta de cuidar daquele cabelão. Então, eu falei assim, dessa vez eu vou cortar e vai ser bem cortado, ó, cortei bastante, cortei no ombro praticamente, ó. E eu tava, como eu tava no Rio, vocês devem ter visto as fotos que eu postei, né, eu tinha feito um tererê aqui, fiquei até com medo de ficar bem falhada aqui, porque o tererê puxa o cabelo, né, mas até que ficou bem legal e como vocês estão vendo, ó, o cabelo ficou bem brilhante, ficou muito bom. Então, vamos lá, vamos pra resenha do perfume. Esse daqui é o Far Away Beyond The Moon. Confesso que eu fiquei um pouco ressabiada pra comprar esse perfume, por quê? Porque eu já tinha comprado o Far Away Beyond, que é aquele marrom, e eu não tinha gostado dele, gente. E tem gente que fala que ele é maravilhoso. Eu não sei se na minha pele ele desandou, eu não sei, mas o Beyond eu não gostei, não, tá? É, talvez eu, se eu experimentar ele novamente, assim, não sei, com uma cabeça mais aberta, eu posso até gostar, mas na época eu não gostei, tá? O que podemos falar, assim, de primeira vista? Você imagina o que a hora que você vê esse frasco? Você imagina que vai ser um perfume noturno. Aqui, inclusive, ó, aqui na caixinha, tem isso daqui, parece que é tipo um pôr do sol, né? Não sei se é o pôr do sol ou se é o nascimento do sol, não sei. Fica meio nas entrelinhas, né? E aqui também é a mesma coisa, ou o frufru amarelo e azul, como se fosse, sei lá, a noite, né? E a tampinha preta, ó, ele... Gente, é muito gostoso, tá? Na hora que eu abri a caixinha, teve até uma escrita que falou, assim, que eu... Que eu tinha... Que eu não ia gostar dele, mas... Naquele momento, eu também achei que eu não fosse gostar dele, vou ser bem sincera, mas depois que eu comecei a usar ele... É... No meu dia a dia, inclusive durante o dia, eu mudei a minha percepção a respeito desse perfume aqui, tá? Então, vamos lá. Ele vem nessa caixinha, com esse... Com essa proteçãozinha aqui, ó. Que agora todos os perfuminhos da Avon tá vindo com a proteção desse papel aqui. Eu não tenho o costume de guardar caixas, mas agora eu estou guardando. Por quê? Porque como eu tenho a minha lojinha e caixas, tem um benefício da caixa que você pode empilhar uma em cima da outra. Eu não pensei nisso antes, entendeu? E eu costumava jogar a caixa de perfume fora, mas agora eu pensei assim... Pra economizar espaço, eu posso colocar um perfume em cima do outro. Dentro da caixa, ele não vai estragar. Eu posso colocar um em cima do outro, economizar espaço na prateleira, que às vezes... Você tem... Que nem aqui no meu quarto, é um cubículo. A casa é enorme, mas o quarto é um cubículo. Então, eu tenho armários... Mas assim, como eu tenho muita quantidade de perfume, uma que eu gosto e outra porque eu... Eu falo que é por causa do canal também, um pouco. Mas é mais porque eu gosto, eu gosto de conhecer fragrâncias novas. Mesmo que eu não for ficar com a fragrância, eu sempre gosto de conhecer os lançamentos. Então, eu sempre vou ter bastante coisa. Apesar de que eu sempre me desfaço na minha lojinha do Shopping. Inclusive, ainda tem alguma coisinha lá. Se vocês quiserem lá dar uma olhada, pode ir lá. E... Então, vamos lá. Vamos parar de enrolar, que hoje eu tô faladeira. Aqui na caixinha tá escrito assim, ó. Quão longe você pode ir? Far away, beyond the moon. Te convida... Ah, eu tinha colocado alguma coisa... Deixa eu ver se tá aqui no meu caderno. Porque eu já tinha até feito um... Quer ver? Eu acho que eu perdi... Eu tinha feito no meu caderno... Um tipo de um... Eu acho que eu perdi, viu? É, pera lá. Não consegui achar, mas eu pesquisei novamente. E o significado de far away, beyond the moon, significa muito longe, além da lua. Meu inglês deve estar péssimo. Mas, enfim, vamos seguir o baile. Então, significa que ele é uma... Que o nome dele quer dizer assim, que é pra você muito longe. Além da lua, quer dizer... Bom, vamos lá. Eu já... Vamos lá. Quão longe você consegue ir com far away, beyond the moon, te convida a ir além. Com a fragrância inesquecível que transmite fascinação e encanto pela lua. É, resplandecente e elegante. Este perfume cremoso, floral e intenso vai deixá-la brilhando até tarde da noite. É isso, gente. Vamos... É, deixa eu falar primeiro as notas que eu tirei do site Fragrântica, tá? As notas de topo são cereja. É... As notas de coração são rainha da noite ou dama da noite. As notas de base são baunilha e sândalo australiano. Tá? Então, vamos borrifar aqui pra eu sentir, lembrar, né, da fragrância junto com vocês. Gente, a saída dele é muito suave. Você consegue sentir logo de cara essa cereja. Essa cereja é bem refrescante, como se fosse uma calda de cereja. Como se fosse uma calda de cereja num sorvete, assim. E aí, logo em seguida, a hora que esse perfume dá aquela sentada, aquela acalmada na pele, você consegue sentir a dama da noite. Acho que ela é bem... Ela é uma flor bem marcante. E ela tem um cheiro meio... Como que eu posso dizer? É um cheiro que lembra um pouco brisa. Sabe quando acaba de chover e sobe aquele cheiro de brisa? A dama da noite tem essa fragrância. Como se fosse herbal, herbal aquosa, sabe? Muito gostoso, gente. Muito gostoso mesmo. E aí, por fim, entre essa baunilha, que eu acredito que seja a baunilha de Madagascar, que é a baunilha usada em todos os Farway. Todos têm essa baunilha, não tem exceção de nenhum. Eu acho que o único que tem ela um pouco mais, assim, fraca é aquele novo, o laranja, que eu não vou lembrar o nome agora. Mas também é muito bom. Tem resenha aqui no canal. Mas, assim, o que eu posso dizer a respeito da fragrância? Deixa eu borrifar aqui. Eu achei uma fragrância que ela remete, assim, àqueles perfumes dos anos 2000, assim. Como se fosse aqueles... Deixa eu lembrar o nome aqui. Talvez capricho. Talvez... Gente, eu não sei explicar, mas é aquelas fragrâncias dos anos 2000, que não era doce, sabe? Que era frutal, mas... Era floral frutal, mas não era doce, gourmand, sabe? Me lembra muito nessa vibe, sabe? De capricho. Dessas linhas teen, sabe? Que tinha no boticário, na Natura, aquela Natura Faces, que tinha várias... Que era tipo um canudinho, assim. Eu achei que lembra muito essa vibe. Muito vibe, assim, de frescor, de adolescência, de... Não sei. Não sei explicar. Ele tem esse cheiro... Essa saída de cereja. Esse corpo floral e esse fundo abanilhado com esse sândalo, que faz uma conjunção muito legal. Eu acredito que esse perfume, na minha concepção, ele não é noturno. Eu acho que dá pra usar ele tranquilamente durante o dia, de manhã, de tarde. Eu não sei, assim, pra ir na academia, esses lugares, eu acredito que não. Mas pra trabalhar, porque apesar dele ser um faraway, ele não é tão explosivo, assim. Ele não é tão invasivo. Aquele perfume que você chega e o negócio já fica louco. Não. Esse daqui, ele é um faraway. Ele tem uma fragrância bem presente, bem marcante. Mas, assim, ao mesmo tempo, agradável. É uma fragrância que... Que eu acho que ela se adapta, assim, sabe? Se você estiver num lugar que tem muita gente, ele é um perfume que fica mais rente a pele. A pessoa passa a parte, você vai sentir, mas não vai se incomodar com a sua fragrância, sabe? No quesito fixação e projeção, vamos lá. Ele, por se tratar de um faraway, eu achei que ele deu uma diminuída na fixação e na projeção. Que delícia, já tô sentindo a baunilha, já. Muito gostoso, gente. Muito gostoso. Qualquer momento do dia pra trabalhar. Inclusive, se você trabalha em ar-condicionado, isso aqui deve ficar maravilhoso em ar-condicionado, tá? Assim, é claro que se você trabalha num lugar que não tem ar-condicionado, você vai dar uma maneirada nas borrifadas. Ele é bem refrescante, tá? Não achei noturno, não achei baladeiro, não achei que é um perfume, assim, de chegar chegando impactante, não. Ele é bem tranquilo, bem gostoso. E quem chegar perto de você vai se surpreender de uma maneira positiva. Vai sentir seu cheirinho, vai achar que você tá cheirosa, mas que você, tipo assim, não tá usando aquele perfume pá, entendeu? É o seu perfume dia-a-dia, tá? Bem cheiroso, não é doce, não é gourmand. Ele é abocicado devido a essa nota de cereja e essa baunilha, mas é bem tranquilo de usar. Não vai incomodar os olfatos alheios. E que eu tava falando mesmo, projeção e fixação. Ele projeta aí em torno de umas duas horas, bem tranquilo. Assim, não tão aquela projeção de pessoas muito longe de você, não. É aquela projeção de um metro, assim, mais ou menos. Essa pessoa que passa um metro de você vai sentir durante umas duas horas, tá? E a fixação dele, gente, eu achei que ele peca por se tratar de um faraway. Porque os faraways costumam ser bombásticos, né? Esse daqui eu já achei que pecou um pouco. Pelo fato dele não fixar muito. Ele fixou em média umas quatro horas, cinco horas. E depois você tem que reaplicar, tá? Não achei muito bombástico, não, no quesito fixação. Mas é uma fragrância bem bacana. Dá pra usar em dias quentes, se você maneirar nas borrifadas. Eu acredito que também, no frio, também vai ser muito gostoso esse perfume de usar. E é isso, gente. Tá aqui ele, essa foi a minha resenha. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostam desse tipo de conteúdo, não esquece de se inscrever no canal. Deixar seu like, seu comentário. Beijinhos e tchau, tchau.